Veja bem, e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. Avenida Cis Brasil 382. e também para que haja uma pressão parlamentar para a constituição de uma CPMI que trate da cobrança dos impostos e principalmente dos abusos que vêm ocorrendo pelo governo federal. A luta contra o fulgural começou em Brasília ainda neste ano, mas desde então os produtores não conseguiram nenhum avanço nessa questão. Os produtores saem nesse momento para o trajeto de aproximadamente 15 quilômetros, que deve levar em torno de uma hora até a BR-116, onde ocorrem as manifestações. Música 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 Música